O Saber Direito desta semana é sobre a prova no direito tributário. Apresenta a prova na aplicação tributária, espécies de provas tributárias, presunções no direito tributário, prova no lançamento tributário e prova nos processos tributários. A professora é a doutora em direito tributário Fabiana Tomé, agora no Saber Direito. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Eu sou Fabiana Del Padre Tomé, mestre e doutora em direito tributário e nós estamos conversando sobre a prova no direito tributário, que é o curso desta semana. Nós já vimos a respeito da importância das provas, as espécies de prova, presunções, a prova no lançamento tributário e hoje é chegado o momento de estudar a prova nos processos tributários. Para desenvolvermos este estudo, um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é como se instauram os processos. Porque na esfera tributária nós estamos diante de situações em que temos excessos administrativos e processos judiciais tributários. Então, realizado o lançamento tributário, ou seja, realizado pela autoridade administrativa a emissão daquele ato em que ela diz que um determinado sujeito praticou o fato previsto na lei e que, portanto, tem que pagar até o dia X um determinado valor a título de tributo, esse é o lançamento tributário. Só que ele vem com uma cláusula, que é a seguinte, o prazo para pagamento. O contribuinte tem o prazo para efetuar o pagamento, que depende, claro, da lei federal, estadual, municipal, normalmente de 30 dias, ou, neste mesmo período, caso ele discorde daquela exigência, apresentar uma defesa, uma impugnação administrativa tributária. É nesse momento em que começa o processo administrativo tributário. E ela decorre dos princípios da ampla defesa e do contraditório, que não se restringem ao âmbito judicial. A todos os acusados e aos litigantes, em geral, nos processos administrativos e judicial, eles têm assegurado a ampla defesa e o contraditório com todos os meios e recursos a ela inerentes. Isso significa que, quando vem aquele ato da autoridade administrativa, que é o lançamento tributário, para fazer a imposição de um determinado tributo para um sujeito, e vejam que eu estou falando aqui, de uma situação unilateral, relembrando, lançamento tributário é essa atividade exercida unilateralmente pelo Estado, com aquele seu poder de império, dizendo para o cidadão, pague. E se o cidadão não pagar? Se o cidadão simplesmente não pagar e não se defender, isso vai ser inscrito em dívida ativa, vai ser emitido, então, um título executivo extrajudicial, uma CDA, Certidão de Dívida Ativa. E essa Certidão de Dívida Ativa, sendo um título executivo, vai ser objeto de execução. E num processo de execução, inclusive, no caso, uma execução fiscal, para que o particular possa apresentar uma espécie de defesa, na verdade, opondo embargos à execução, ele precisa garantir aquela execução, oferecendo, portanto, bens à penhora. Então, vejam como que é oneroso isso. Vejam como que nós temos essa imposição, por meio da autoridade administrativa, que está ali cumprindo o quê? Esse é o dever de aplicar a lei. Executar atos administrativos, emitir atos administrativos, é aplicar a lei. Essa é a função da autoridade administrativa. E é por isso que nós temos previsões constitucionais e legais de processos administrativos. Há quem o chame de procedimentos administrativos. Mas, seguindo a linha de pensamento do juiz federal, professor Paulo César Conrado, eu entendo que, instalada a LIDE, nós vamos precisar ter um ato de julgamento. Então, nós vamos ter, sim, processo e não um mero procedimento. Procedimento nós temos na fase da fiscalização, quando são desempenhados atos de uma sequência, consecutórios, para chegar à realização de um ato final e derradeiro, por exemplo, um lançamento tributário. Agora, no instante em que eu já tenho um lançamento tributário, que é um ato final, e aí vai começar uma parte que é controvérsia, ou seja, fisco afirmando que é devido, que não houve o pagamento do tributo, que as deduções feitas são indevidas, e do outro lado, o particular, afirmando exatamente o contrário, afirmando não, isso aqui é devido sim, e eu não fiz as deduções de um modo inapropriado, segui a lei, apliquei-a corretamente. Então, nós vamos ter uma LIDE. E como o LIDE que é, ela vai ter que seguir um trâmite legal, inerente a um processo administrativo. Só que a diferença é que, sendo um processo administrativo, nós vamos ter princípios que são diferentes do processo judicial. Costuma-se falar que, na esfera administrativa tributária, busca-se a verdade material. E, na esfera judicial, a verdade formal. Eu não gosto muito dessa distinção. Por quê? Porque fica parecendo um desleixo, um desrespeito com o próprio poder judiciário, com a própria jurisdição. Dizer que, enquanto na esfera administrativa se busca a verdade material, ou seja, a verdade real, a verdade verdadeira, para ser irônico, não, o processo judicial não está preocupado com a verdade, não. Ele só se preocupa com formas e, portanto, está satisfeito com uma formalização do procedimento. Não, não me parece que seja esse o trâmite seguido, não me parece que sejam esses os preceitos postos pela Constituição e pela legislação em vigor. O que acontece é que nós temos o quê? Funções diferentes exercidas por esses poderes. Desse modo, a autoridade administrativa, ao fazer o julgamento de uma defesa administrativa, ela está o quê? Ela está decidindo aquela lide, mas ela está decidindo aquela lide em nome do próprio Estado. É um controle de legalidade feito pela própria administração. É um autocontrole. Tanto que esses atos administrativos, eles podem ser revistos de ofício. A súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal firma exatamente essa posição, de que os atos administrativos, eles podem ser revogados ou podem ser anulados. No caso aqui do tributário, nós não vamos falar em revogação, porque a revogação ocorre quando nós temos um ato discricionário e que, em virtude de cessar a oportunidade e conveniência, tem-se o seu cancelamento. A anulação, ela ocorre quando eu tenho pressupostos necessários para realizar um ato administrativo e ele tem um vício. Diante desse vício do ato administrativo, é que ele deve ser anulado. Então, isso pode ser feito por uma insurgência do particular ou pode ser feito até mesmo de ofício pela autoridade administrativa. Então, há situações perfeitamente admissíveis, porque a função da autoridade administrativa é aplicar a lei e aplicar corretamente a lei, ela pode revisitar seus atos. Diante de autos de infração, de lançamentos tributários, em que ela identifique alguns equívocos, ela não só pode, como deve, de ofício, chamar para si aqueles atos administrativos e fazer uma revisão deles. Controlá-los, de ofício mesmo. Se ela verificou que por um cruzamento de dados no seu sistema, houve o que? Autuações indevidas, ela deve, de ofício, anular aquilo ali. Por quê? Porque do mesmo jeito que cabe a ela verificar se aconteceu o fato jurídico tributário e, portanto, constituir os respectivos créditos, cabe a ela, perfeitamente, também, verificando que aquilo não aconteceu, anulá-los. E é esse o espírito que rege, que direciona os processos administrativos tributários. Então, nesse curso, nós temos o quê? Nós temos regras, nós temos patamares, em que se tem a distribuição dos ônus da prova, se tem momentos para apresentação das provas, se tem medidas e prazos também. Vejam só, como nós não podemos falar que é uma verdade a qualquer custo, porque no processo administrativo nós também temos prazos. Prazos para impugnação, que é a defesa administrativa, depois vem a fazenda com a sua resposta, prazo para apresentar provas. Se for solicitada a realização de alguma diligência, que é o nome que se dá, a colheita de provas parecidas com aquelas periciais nos processos administrativos, é necessário que se solicite essa diligência, que se indique como que se quer realizar, qual o motivo, qual a sua necessidade, tudo isso os processos administrativos regulam, as suas legislações regulam, até o momento em que cabe a autoridade administrativa dar uma decisão daquilo, tendo-se também a previsão de um recurso, porque o duplo grau de jurisdição é aplicável não apenas para a esfera judicial, mas também para a esfera administrativa, em que de uma autoridade monocrática de primeira instância, sobe-se na forma de um recurso, um recurso voluntário, para que a autoridade de instância superior faça a análise novamente daqueles fatos, daqueles elementos, e aí, em virtude desse pressuposto, que é a autoridade administrativa, tem o poder de, de ofício, tomar as iniciativas para buscar os elementos do caso concreto e aplicar corretamente e de ofício aquela legislação, então, até mesmo o julgador de segunda instância pode tomar a iniciativa e mandar a aplicação da legislação de ofício. Mandar o quê? Baixar o processo em diligência, que significa, olha, esses elementos que eu tenho nos autos aqui, eles não são suficientes. Nós temos a argumentação do físico e a argumentação do contribuinte, mas de posse dessas planilhas, desses documentos aqui juntados, nós não conseguimos identificar quem tem a razão. Então, volte lá embaixo os autos, lá na instância fiscal, para que se certifiquem esses ou aqueles elementos e me venham, então, com esses dados para que eu possa, aí sim, tomar uma decisão apropriada. Vejam, é um princípio inquisitivo, o princípio que rege as autoridades administrativas, que elas podem ter essa movimentação por impulso, o que permite, portanto, uma maior flexibilidade na hora de acolher e examinar determinados elementos, já que ela poderia até mesmo fazê-lo de ofício, fazê-lo por iniciativa própria, diferente do que acontece no judiciário. Por isso que no judiciário fala-se, equivocadamente, ao meu ver, na busca de uma verdade formal. Mais uma vez aqui, não me parece que seja um contentamento puro e simples com meras formalidades. Não. O que acontece é que, para que eu tenha um trâmite célere e eficiente do processo, é preciso respeito a prazos, é preciso respeito a princípios, a diligências. Então, nos processos judiciais, o que nós temos? Nos processos judiciais, nós temos prazos mais rigorosos. E nós temos o princípio segundo o qual o juiz não deve agir de ofício. Claro, o impulso oficial do processo, ele o faz de ofício, mas não é ele que deve advogar a favor de uma ou de outra das partes. Cabem às partes trazerem as alegações, indicarem os fatos, indicarem as provas relativas a esses fatos e, portanto, solicitar ali a produção probatória perante o julgador. Então, tudo isso, essa prova e contraprova na esfera judicial, tem um rigor muito maior. Porque, enquanto na esfera administrativa, esse processo administrativo se serve para dois, duas funções, uma dessas funções significa que a defesa do contribuinte a que ele tem direito conforme previsão constitucional. E a segunda dessas funções diz respeito exatamente àquele autocontrole que a autoridade administrativa exerce sobre os seus próprios atos, levando, portanto, a possibilidade dela tomar essa iniciativa de ofício. Já na esfera judicial, nós não temos essa duplicidade de elementos, duplicidade de funções. A esfera judicial, nós temos a administração de um lado, o contribuinte de um lado e aqui o poder judiciário como um órgão imparcial, que não faz parte de nenhum desses âmbitos aqui e que precisa receber os dados, receber as alegações dessas partes para tomar uma decisão. E essa decisão, ele jamais toma de acordo com simplesmente uma convicção livre e solta. Por mais que exista aí o princípio da livre convencimento, da livre convicção, é uma livre convicção motivada. E isso é muito importante. Vejam o que nós falamos de motivação. Na aula passada, nós conversamos sobre o lançamento tributário, vendo que a motivação é exatamente a justificativa para a constituição do crédito tributário. É o relato do acontecimento e é o relato daquele acontecimento devidamente demonstrado, devidamente provado. Desse modo, quando nós estamos na esfera judicial, nós temos também as decisões judiciais. Sejam elas decisões interlocutórias, sejam elas sentenças, mas de todo modo, essas decisões judiciais, elas precisam ser motivadas. Ou seja, para o juiz decidir a favor do fisco ou do contribuinte, de uma parte ou de outra parte, ela tem necessariamente, o juiz tem necessariamente, que dar o seu convencimento, mas fundado nos elementos constantes dos autos e que foram trazidos ali pelas partes. Vamos agora ver uma pergunta de um dos estudantes. De quem é o ônus da prova nos processos administrativos tributários? Bom, quando nós falamos em ônus da prova, nós estamos falando em quem tem o dever de provar. Nós, para pensarmos de um modo geral nos processos administrativos tributários, seja também nos processos judiciais, o ônus da prova é de quem alega. Simples assim, podemos simplificar desse jeito. Claro que a legislação nos traz uma outra redação, muito mais complexa, mas que se nós exprimermos, é isso que ela está afirmando. O ônus da prova é de quem alega o fato. Por quê? Exatamente porque um determinado sujeito alega a ocorrência de uma certa situação no mundo fenomênico e deve, para que isso se insira no ordenamento jurídico de um modo válido, de um modo regular, fazê-lo com base na linguagem das provas. Quando nós falamos em processos administrativos tributários, nós estamos falando em leads instauradas em virtude de atos administrativos feitos pelo poder público. em virtude, portanto, de exigências tributárias. A autoridade administrativa faz o lançamento tributário. Para fazer o lançamento tributário, ela vai dizer que um sujeito praticou um fato, digamos, uma empresa industrializou produtos, deu saída a esses produtos industrializados num determinado ano e não pagou o imposto correspondente. Logo, ela deve pagar o IPI no valor de X, aí vai dizer qual é o produto e, portanto, qual a alíquota aplicável para aquele produto e a multa também prevista na legislação. Então, ela diz quanto que o contribuinte tem que pagar porque teria acontecido aquele fato. Um primeiro pressuposto que nós temos que ter em mente é de que para que a administração possa fazer isso, ela precisa aprovar. Ela só pode fazer o lançamento tributário se ela trouxer como suporte para esse lançamento tributário dados fáticos que levem a concluir que aquele contribuinte realmente praticou aquilo que ela está dizendo. Ou seja, o lançamento tributário por si só, só existe regularmente ser fundado nas provas. Então, aí nós vamos para o processo administrativo. E como é que fica, então, o processo administrativo de quem é o ônus da prova? Bom, depende. Depende por quê? Se o lançamento tributário foi feito regularmente com base na linguagem das provas, bom, isso significa que ele já veio ali. A prova do fato alegado pela autoridade administrativa já está ali, já está disponível. Então, cabe ao contribuinte fazer o que? A chamada contraprova. daí o ônus da prova dos fatos que ele alega são nele. Então, ele vai dizer o quê? Que ele pagou o imposto. Bom, se ele disser que ele pagou o imposto, ele tem que apresentar o comprovante. Se ele disser que não houve falta de pagamento do imposto, porque o que ele fez foi uma compensação entre débitos e créditos tributários. Bom, então, aí ele tem que apresentar a prova desses créditos em relação aos quais ele procedeu a essa compensação. Então, nós podemos dizer que nos processos administrativos, quando o lançamento tributário é regularmente feito e, portanto, já vem com provas ali carreadas a ele, cabe ao contribuinte o ônus da prova de desconstituir. Mas acontecem situações diferentes. Acontecem situações em que nós temos os lançamentos tributários feitos pela autoridade administrativa sem provas. Se essa mesma autoridade administrativa vai até o estabelecimento do industrial, examinando lá seus documentos, chega à conclusão de que aquele industrial não recolheu o IPI que deveria e faz um lançamento tributário dizendo, empresa X deixou de recolher o IPI em determinado ano, por isso deve pagar 300 mil reais a título de IPI. Mas, faz esse lançamento sem a motivação correspondente, porque não basta dizer que aquele contribuinte industrializou e não pagou o IPI. É preciso, de onde você tirou isso, a administração? De onde foram esses dados? Como é que você chegou a essa conclusão? Porque o contribuinte só tem como se defender se houver esses elementos, se houver essas provas. vamos pensar numa situação do nosso cotidiano. Mais uma vez, para nós compreendermos o macro, que são essas situações que acontecem com indústrias, com mega empresas, nós podemos transpor para situações parecidas que acontecem conosco. Nós fazemos nossa declaração anual do imposto sobre a renda. Eu vivo voltando reiteradamente nas aulas nesse tipo de exemplo, porque são muito mais próximos da realidade de todos nós. Então, quando faço a minha declaração do imposto sobre a renda, disse lá que eu recebi 10 mil reais no ano apenas. Isso está isento, está abaixo do limite da tributação, portanto, eu faço a minha declaração, mas não recolho nada a título do imposto sobre a renda. De repente, eu recebo uma notificação de uma autuação fiscal, dizendo que, Fabiana, nós identificamos que você auferiu renda do valor de 100 mil reais. Portanto, pague 15 mil reais a título de imposto sobre a renda. Eles relataram o fato? Relataram o fato. Disseram que eu, em determinado ano, aqui no território nacional, eu oferi renda tributável e estão me cobrando por isso. Mas, eu tenho como saber de onde ele tirou esses dados? Eu vou ficar imaginando como é que ele chegou a isso. De onde ele tirou esses 100 mil reais? Será que foram compras de cartões de crédito que eu fiz? será que foram movimentações bancárias que eu fiz? O que ele fez para chegar a essa conclusão? Será que alguém fez alguma declaração e colocou meu nome equivocadamente? Vejam que, se o lançamento tributário não for bem estruturado, não vier ali com a linguagem das provas já nele, eu não tenho nem como me defender. Então, numa hipótese como essa, eu não vou me defender alegando, olha, eu não oferi renda e o ônus da prova do não oferimento de renda não vai ser meu. Por quê? Porque o ônus da prova é de quem alega. Então, se a autoridade administrativa ao realizar o lançamento tributário está dizendo que eu oferei 100 mil reais a título de renda, ela tem que me dizer como chegou a esses elementos. Ela tem que me dar os dados probatórios que a levaram a essa conclusão. Seja porque somente com esse mecanismo nós teremos o cumprimento o preenchimento apropriado de um dos requisitos do lançamento tributário que é exatamente a motivação sem a qual esse lançamento está maculado por um vício insanável de caráter material, seja porque sem esses dados probatórios eu nem consigo me defender. Viola-se até o princípio constitucional da ampla defesa. Porque como é que eu vou dizer que eu não oferi renda se eu nem sei do que eu estou sendo acusada? Ah, mas você está sendo acusada de ter oferido renda e não declarado, tá? Mas da onde saiu essa acusação? Ah, saiu aqui da sua movimentação bancária e dos seus cartões de crédito. Ah, se for um lançamento tributário que venha com esses parâmetros, que venha com esses dados, veja como já é diferente, ele tem que me dizer e nem pode ser assim genericamente, eu falei agora genericamente porque nós estamos apenas ilustrando a situação, mas o fiscal tem que dizer, olha, no dia 5 de abril de 2015, houve o ingresso na sua conta corrente de 50 mil reais, também no dia 20 de agosto de 2015, você fez uma compra no cartão de crédito de mais 50 mil reais. e aí ele vai me dar os dados e dados concretos, não é só genericamente cruzamos a sua conta e os seus cartões de crédito, não, dizendo tal data, tantos valores, para que eu tenha condições de dizer, ah, isso, não, eu paguei com o meu cartão de crédito, mas foi porque a minha vizinha, que é muito minha amiga, estava sem o cartão de crédito dela e pediu para eu fazer uma compra, comprei um carro para ela no cartão de crédito, daí ela pegou e me reembolsou daqueles valores, por isso que eu tenho um gasto de 50 mil reais no meu cartão e uma entrada de 50 mil reais na minha conta corrente, está vendo aqui como bate? Vou pegar um depoimento testemunhal da minha vizinha que ela confirma isso tudo em detalhes, se vocês tiverem dúvidas, podem chamá-la e fazer uma acariação que vai estar tudo certo. Percebem a diferença? Eu só consigo me defender se no lançamento tributário eu tiver ali a prova juntada aos autos. É nesse modo que eu posso angariar a minha defesa. Dessa forma, se no lançamento tributário nós não tivermos prova que lhe dê em suporte, a minha defesa não vai consistir ou não deve consistir em tentar mirabolantemente buscar as razões para formular um ônus da prova em sentido contrário. Não, não é meu ônus da prova porque eu estou sendo acusada de uma acusação extremamente genérica. O ônus da prova é da autoridade administrativa. Então, a minha defesa nesse processo administrativo tributário vai ser este lançamento não está fundado em provas. Ele traz alegações genéricas mediante as quais não se pode certificar o fato que ele relata e mais ainda ele não propicia em virtude disso que eu possa me defender já que não individualiza o fato concreto que está me imputando. Deste modo este lançamento tributário deve ser anulado. Anulado por um vício material ou seja por um elemento intrínseco por um elemento imprescindível na constituição deste crédito tributário. diante disso nós vemos o que? Nós vemos que temos no processo administrativo sim ônus da prova de quem alega. Se a autoridade administrativa que é quem começa ela faz o lançamento tributário alegando que oferei renda e não declarei que uma empresa vendeu produtos e não pagou ICMS prestou serviços e não pagou ISS deve trazer os elementos fáticos concretos e não alegações genéricas indicações precisas de números de fornecedores de recebedores de tomadores de serviços de todos os sujeitos envolvidos porque já que ela está alegando essa motivação do ato essa alegação deve ser provada por ela. Daí na sequência se esse lançamento tributário veio assim com esse respaldo em provas é chegada a vez do contribuinte é chegada a vez dele de rebater e aí trazer o ônus da prova para os fatos que ele alega porque se a autoridade administrativa elencou relacionou uma série de fatos que desencadeiam a obrigação tributária dele o que ele vai precisar fazer? Dizer quais são os fatos impeditivos do direito da fazenda ou constitutivos do seu próprio direito e prová-lo nesse ponto o código de processo civil faz essa referência e que embora conste lá num código de processo civil não se aplica apenas a esfera judicial civil mas também na esfera administrativa até por uma questão de aplicação subsidiária conforme artigo 15 do código de processo civil de 2015 as normas de direito processual ali veiculadas se aplicam subsidiárias supletivamente as normas de direito administrativo naquilo em que não houver a regulação própria no caso das normas de procedimento tributário de processos tributários na sua maioria seja da União seja dos Estados isso está muito bem reguladinho nós temos todas essas provisões de que o lançamento tributário deve vir com as provas e a impugnação administrativa deve trazer as provas dos fatos que o contribuinte alega mas existem mais de 5 mil municípios muitos deles novos sem legislação tributária ou às vezes tendo a legislação tributária que não tem legislação de processo administrativo tributário e aí não tem direito ao processo administrativo nesses casos como é que fica a situação não processo administrativo é um direito constitucionalmente assegurado portanto ainda que não haja regras específicas ali aplicam-se subsidiariamente essas demais normas processuais de modo que ao autor compete o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito ao réu compete o ônus da prova dos fatos impeditivos modificativos ou extintivos do direito do autor resumindo o autor vai alegar alguma coisa deve provar aquilo que ele está alegando ninguém vai ingressar no judiciário ou na esfera administrativa com uma petição pura e simples sem uma prova que ele dê suporte assim a contestação a defesa administrativa ou seja a defesa tributária seja na esfera judicial seja na esfera tributária também na esfera administrativa ou judicial também deve vir ali com as provas trazidas pelo contribuinte trazidas essas provas pelo particular vejam que é essa a distribuição equânime das provas feitas em termos gerais pelas teorias geral do direito e aplicável aos processos administrativos e aos processos tributários também nós podemos ir para mais uma pergunta de um dos estudantes nos processos administrativos tributários a prova pode ser juntada a qualquer tempo existem limitações para esses momentos por mais que nós falemos que há uma ampla defesa e um contraditório plenamente segurado e se costume afirmar que na esfera administrativa a prova ela pode ser juntada a qualquer momento não é bem assim se vocês olharem as legislações que regem eu não vou citar aqui números porque cada estado tem a sua cada município tem a sua legislação mas todas elas devem observância a esse parâmetro geral que é o ônus da prova cada um dos que alegam e cada um desses sujeitos que vão alegando os seus fatos e devem prová-los tem um momento certo para fazê-los e qual é este momento este momento consiste tratando-se da autoridade administrativa no lançamento tributário e para o particular deve ser no momento da impugnação ah, mas a autoridade administrativa e o contribuinte já que estamos buscando aí uma verdade material não podem juntar essa prova a qualquer hora a qualquer momento não então não dá para falar em verdade material não é nós temos limitações sim o direito vive com limitações porque ele precisa ter um fim ele não pode ser procrastinatório até por isso que existe a coisa julgada significa dar um fim colocar uma estabilidade para as relações jurídicas e assim acontece com tudo por isso que existem prazos para o contribuinte se defender prazos para a autoridade administrativa fazer um lançamento tributário que é o prazo de decadência prazos para cobrar aquele crédito que tenha sido constituindo que é a prescrição tributária então nós lidamos com prazos nós lidamos com limites e sim esses limites existem também na esfera administrativa então a autoridade administrativa quando vai fazer o lançamento tributário deve fazê-lo com base nas provas é este o momento em que ela deve juntar as provas mas a autoridade administrativa não pode juntar provas depois do correr dos autos pode pode mas como reforço de prova sim porque quando do lançamento tributário pra que ela pudesse tê-lo feito ela já precisaria ter feito aquela fiscalização e aquela identificação exaustiva de qual é o fato que ocorreu e qual é o valor daquele fato pra poder exigir o tributo de um modo certo com observância estrita legalidade a reserva legal tipicidade tributária se ela não o fez já para por aí esse lançamento deve ser anulado mas digamos que a autoridade administrativa tenha feito isso ela fez um lançamento tributário por exemplo relacionado ao ICMS imposto relativo a circulação de mercadorias dizendo que uma determinada empresa deu saída das mercadorias vendeu as mercadorias e sem pagar o imposto daí vem o contribuinte na sua impugnação administrativa e faz o que uma outra alegação ele fala assim olha não essa mercadoria aqui eu não vendi simplesmente foi uma remessa para industrialização então eu remeti para que um industrial fizesse ali um beneficiamento e ele devolveu para mim então não houve uma circulação uma comercialização de mercadorias e apresenta algum documento que o comprove isso veja ele alegou ele prova daí vem a autoridade administrativa e vai contra-argumentar vejam que aquilo que o contribuinte trouxe é um fato novo é uma alegação nova ele disse que houve uma remessa para industrialização então agora tem sim a possibilidade de autoridade administrativa trazer uma nova prova aos autos mas não é uma nova prova pura e simplesmente para sustentar o lançamento porque o lançamento quando é realizado já tem que ser plenamente realizado o que acontece é que no correr dos processos administrativos nós temos situações em que o contribuinte traz uma argumentação que não havia sido mencionada no lançamento então aí é dada a voz é dada a manifestação para a autoridade administrativa para que ela se manifeste sobre aquilo para que ela indique os elementos de conta prova e ela pode neste momento até concordar vejam não é uma lide do processo administrativo como uma lide judicial em que simplesmente as partes estão em busca de seus direitos e lutam por ele a ferro e fogo aqui no processo administrativo a função das autoridades administrativas é cumprir a lei então se em um determinado momento em virtude da alegação do contribuinte das provas juntadas pelo contribuinte autoridade administrativa se convencer e falar nossa é mesmo esse dado eu não tinha examinado ou não tinha visto esse documento quando eu fiz a fiscalização ela própria pode reconhecer ou se ela não o fizer não o reconhecer ela pode pelo contrário questionar falar assim nada disso esse documento de simples remessa para industrialização é um documento fraudulento opa mas aí ela alegou o que? um fato novo ela alegou um conlui uma fraude entre um determinado contribuinte vendedor e um industrial dizendo que portanto aquele documento era falso ora se ela faz essa alegação não pode fazê-lo de modo leviano ela deve trazer uma prova também desses elementos daí a possibilidade de ela trazer novas provas aos autos por quê? porque diante desse fato novo ela vai até aquele contribuinte para retomar os documentos para reexaminá-los ela vai até o industrial para olhar quais são os documentos que aquele industrial tem e aí chegar a alguma conclusão seja para concordar com o contribuinte seja para trazer os elementos que mostrem que aqueles dois agiram em conluio ou seja unindo seus esforços para fraudar a fiscalização e aí ela vai trazer para os autos esses novos elementos e se trouxer novos elementos caberá ao contribuinte se manifestar sobre esses novos elementos também então a oportunidade efetiva para juntar das provas no processo administrativo é em primeiro momento para a autoridade administrativa quando do lançamento tributário para o contribuinte quando da sua impugnação administrativa agora pode acontecer para ambas as partes que tenhamos uma situação de força maior ou um fato novo um fato novo conhecido um fato novo alegado nos autos que seja uma nova produção aprobatória então seja para o contribuinte seja para a autoridade administrativa o momento é este primeiro do lançamento tributário e da impugnação administrativa mas nessas alegações que transcorrem aí o processo administrativo como um todo nós podemos ter inúmeras alegações inúmeros acontecimentos e se houver portanto um fato novo sim a autoridade administrativa pode juntar um novo elemento de prova ou o contribuinte pode juntar um novo elemento de prova essa é a regra mas ainda há outras situações há situações em que o contribuinte não alega um fato novo mas mesmo assim quer juntar uma prova no processo administrativo então como que isso se processa bom houve o lançamento tributário esse lançamento tributário foi feito com base em provas há provas que sustentam a alegação da autoridade fiscal daí vem o contribuinte e apresenta sua defesa sua impugnação administrativa e junta algumas provas ou nenhuma prova simplesmente não consegue trazer todos os elementos de prova para rebater as provas e os argumentos trazidos pelo fisco mas aí continua esse processo administrativo temos a decisão judicial de primeira instância então o julgador acolhe no processo administrativo decide como o contribuinte não tinha juntado provas ou eram elas escassas e frágeis ele decide favoravelmente para a administração pública mantendo a autuação fiscal e aí o contribuinte ingressa com o recurso administrativo e por ocasião desse recurso administrativo que vai para um outro órgão normalmente são conselhos administrativos ou tribunais administrativos de tributos conselhos municipais de tributos conselhos estaduais de tributos tribunais de impostos e taxas ou conselhos administrativos de recursos fiscais na esfera federal CARF nós temos o que? esses recursos que são feitos pelo contribuinte para esses órgãos que normalmente são órgãos paritários o que significa órgãos paritários significa que metade dos componentes são representantes do fisco são autoridades administrativas e metade dos componentes são representantes dos contribuintes ou seja são advogados são estudiosos são professores que tem um profundo conhecimento na matéria tributária e que são selecionados e indicados para compor esses conselhos e aí eles vão exercer naquele momento a atividade de julgadores administrativos então aí já não é um julgador é uma turma é uma câmara são vários julgadores em que metade deles são representantes do fisco e metade do contribuinte para tentar dar essa imparcialidade a esses julgamentos nesse contexto é que o contribuinte muitas vezes que não juntou as provas quando da sua impugnação administrativa resolve juntá-los no recurso então ao fazer um recurso voluntário que vai para um desses conselhos um desses tribunais administrativos nós temos ali o contribuinte querendo juntar provas naquele instante e aí essas provas devem ser acolhidas ou não devem ser acolhidas é a pergunta o contribuinte pode juntar provas a qualquer momento no processo administrativo se nós pensarmos pura e simplesmente numa verdade material bom então a resposta seria muito simples sim o contribuinte pode juntar prova a qualquer momento pode juntar prova na impugnação pode juntar prova quando do recurso pode juntar a prova provas até quando já está prestes a ser julgado por esse conselho quando ele vai fazer a sustentação oral e ele leva lá um calhamaço de provas às vezes ainda há ocasiões em que o regimento desses tribunais desses conselhos prevém uma espécie de recursos especiais por virtude de divergências das cortes ou ainda embargos de declaração para sanar omissões e o contribuinte quer juntar provas nessas ocasiões será que ele pode uma coisa é o direito dele não particularmente venho entendendo que não tem esse direito nesse sentido também os tribunais administrativos tem firmado uma postura que não se trata propriamente de reconhecer pura e simplesmente que o contribuinte tem direito de juntar provas a qualquer momento por quê? porque isso acaba virando uma sistemática perigosamente protelatória vai julgar está pautado colocado em pauta para julgamento do processo administrativo vou lá apresentar uma nova prova por quê? porque aí o processo tem que ser tirado de pauta para o julgador examinar aquela prova e colocá-lo em pauta novamente isso vão-se meses e imagine isso feito reiteradamente fica algo totalmente procrastinatório e abominado pelo nosso ordenamento então de um lado não dá para falar pura e simplesmente que ao contribuinte em nome da verdade material pode juntar provas a qualquer momento claro que não ele não pode a qualquer momento apresentar impugnação administrativa ele não pode pura e simplesmente a qualquer momento interpor um recurso voluntário ele tem momentos certos para fazer isso ora então também em relação à prova deve ser o mesmo agora exceção é quando o quê? quando ele traz um elemento de prova mesmo em momento posterior à impugnação administrativa de repente pode ser no recurso voluntário pode ser até depois que o julgamento já está pautado mas ele traz um elemento de prova e justifica para o julgador a importância daquilo ali ele consegue convencer o julgador por isso que provar não é só juntar um documento é trazer um documento e fazer a relação dele com o fato que se quer provar é fazer exatamente essa relação e convencer o julgador de que aquilo é importante imagine se você tem e aí indo também para a situação extrema se você eu não tinha o comprovante de pagamento de repente eu encontrei o comprovante de pagamento está pautado lá no conselho já administrativo e eu achei meu comprovante de pagamento eu vou lá junto nos autos e falo conselheiro veja só eu tenho comprovante de pagamento o conselheiro vai recusar isso daí se o fizer também vai ser algo inconforme com o ordenamento porque vai simplesmente manter pela formalidade o processo vai acabar indo para o judiciário e no judiciário diante do comprovante de pagamento vai encerrar e descaracterizar anular aquela autuação fiscal então não é que se trata de um direito do contribuinte de juntar provas a todo e qualquer momento no processo mas de um dever da administração de aplicar a lei de ofício corretamente então se o contribuinte vem com um emaranhado de provas que quer juntar indiscriminadamente autoridade administrativa pode falar não isso é procrastinatório não tem nada a ver agora o contribuinte vem com um documento e mostra a importância daquilo é dever da administração acolher avocar se ela tem poderes até de ofício de mandar fazer diligência quem dirá de examinar um documento extemporaneamente trazido às autos então o documento extemporaneamente trazido pelo contribuinte só se for em virtude de força maior fato novo fato recém-alegado ou então numa situação em que aquele documento novo ali seja extremamente pertinente importante para a causa no que a autoridade administrativa pode chamá-lo e aceitá-lo para fins de análise vamos então para mais uma pergunta dos nossos estudantes o que é uma prova diabólica a prova diabólica que nome é esse hein vocês já ouviram falar bom prova diabólica é o nome dado não é um nome técnico não é um nome preciso mas é um nome pelo qual ela acaba sendo conhecido aquela prova de difícil ou impossível realização prove que você nunca esteve em determinado lugar como eu vou provar que nunca estive em um determinado lugar não tem como eu fazer isso isso é uma prova diabólica então a chamada prova diabólica esse apelido nada carinhoso é exatamente para aquelas hipóteses em que você impõe para um sujeito a obrigação de provar algo que não dá para ele provar que seria extremamente complicado ele fazer essa prova dessa situação então diante dessas circunstâncias o ordenamento jurídico tem repensado e tem o que lidado com uma espécie de dinâmica do ônus da prova como assim como resolver esse problema então da prova diabólica bom nós vimos que seja nos processos administrativos seja nos processos judiciais o ônus da prova compete a quem alega então se a fazenda alega um fato cabe a ela trazer a prova disso na autuação fiscal se o contribuinte rebate contesta aquele fato cabe a ele trazer as provas daquilo que dá respaldo para sua contestação que são os fatos impeditivos modificativos ou extintivos do direito do autor essa é a regra mas a dinâmica da prova ela estabelece uma possibilidade de examinando a situação concreta verificar quem é que tem possibilidade de produzir aquela prova e quem tem dificuldade de produzir aquela prova o código de processo civil de 2015 trouxe esse preceito e como ele também é aplicado supletivo e subsidiariamente para os processos administrativos então me parece que também essa dinâmica da prova deve ter aplicabilidade aos processos administrativos então como que seria essa dinâmica como que esse preceito estabelece bom ele estabelece a regra geral né cabe ao autor ao réu provar os fatos por ele alegados mas estabelece que na hipótese de uma prova ser de difícil ou impossível realização por uma das partes o juiz pode determinar que essa prova seja produzida pela outra parte que tenha mais facilidade na sua produção que tenha mais facilidade no seu desenvolvimento isso sempre é claro dando direito às réplicas às alegações às controvérsias daquela determinada situação certo então nessa medida é que esse preceito nos parece plenamente aplicável ao direito tributário também isso significa que em determinadas situações em que o contribuinte não tem documentos nas mãos como por exemplo ele quer ingressar com uma ação ou questionar dentro de uma execução fiscal um redirecionamento em virtude de responsabilidade mas ele não tem o alto de infração porque ele não foi objeto daquele alto de infração então ele pode pleitear que quem junte isso seja o fisco sob pena de ter uma prova diabólica uma prova que ele não tem condições de produzir então nós vimos nesta aula como é que figuram as provas nos processos administrativos e judicial tributário como quais são essas provas admissíveis de quem são os ônus dessas provas e como que se tem essa dinâmica da prova a fim de evitar a chamada prova diabólica com isso nós encerramos a última aula do curso de direito tributário a prova no direito tributário ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode